A gente vai agora para o bairro São João, minha gente. O povo lá não aguenta mais a insegurança. Só para vocês terem uma ideia, a proprietária de uma kitnet ali no bairro vem reclamando da falta de segurança no bairro. Só para vocês terem uma noção, todas as seis kitnets tiveram a fiação elétrica furtada. É matéria especial do meu querido Israel Espíndola. Rua Tancredo Taço, bairro São João. As seis kitnets deste endereço foram furtadas desde novembro de 2021. Os ladrões aproveitaram que as casas estão vazias para fazer uma limpa. A proprietária conta que os imóveis estão desocupados por conta da pandemia. A filha da proprietária, cansada de tanta impunidade e insegurança, nos chamou para relatar esta triste realidade em que os moradores do bairro São João estão vivendo. Com medo, ela pediu para não ser identificada. Eles têm cortado os fios do padrão de energia, destelharam todas as kitnets, cortaram os fios do telhado e até a parte da caixa dos fios subterrâneos que levam os fios para as kitnets. Eles abriram a caixa que estava vedada com concreto e roubaram todos os fios. A ousadia é tanta que os criminosos não respeitam o muro com mais de dois metros de altura, com certina e as seis kitnets que estão localizadas neste terreno tiveram as suas fiações elétricas furtadas. As fotos mostram os rastros dos criminosos, com certina destruídas, caixa aberta, prejuízo e insegurança. Sem aula nas faculdades, não há inquilinos. E com isso, os ladrões aproveitaram para furtar todas as seis kitnets. A gente está tendo muita dificuldade na pandemia, né? Está todo mundo parado, faculdade, são imóveis pequenos, de valor mais baixo. Então não está tendo estudantes na cidade e a gente está tendo essa dificuldade de locação. A construção ao lado também foi alvo dos ladrões. Daqui foram vários objetos furtados. O engenheiro responsável pela obra nos conta que até mesmo tábuas de construção foram levadas. A onda de furto no bairro é grande. Está demais. Levaram aqui escora, andame, tábua, cano. O pessoal chegou a abrir até valeta de terra para roubar o encanamento da casa que estava em andamento. A gente fechou tudo a casa, estamos fechando para poder retomar a obra. Agora, ou seja, o custo da construção que era X com o furto aumentou? Sim, aumentou. Já tem que comprar mais material, mais cano. Tanto prejuízo em escoras, em ferramentas que são alugadas, a cliente tem que repor por causa da onda de furto. A vítima já fez o registro de ocorrência na Polícia Civil em novembro do ano passado. Mas até agora, ninguém foi responsabilizado. Além do prejuízo, a sensação de impunidade é que mais dói. É uma mistura de sentimento, né? É muito triste porque foram anos de investimento, de luta ali. E, ao mesmo tempo, é de abandono, né? Porque é acontecendo isso desde novembro, né? Todos os dias a gente não sabe se tem realmente policiamento passando por lá, se está tudo certinho, né? Então, a gente se sente abandonado. E aí Obrigado.